Aniel, boa tarde. Queria que você começasse explicando sobre a questão do time que você pretende colocar em campo. Óbvio que tinha uma, primeiro, uma tendência, no caso no jogo na sexta-feira, com o adiamento do jogo, o que é que muda na tua cabeça na preparação dos jogadores, principalmente no time que você pretende colocar em campo. Boa tarde. O time que vai jogar nessa quarta-feira contra o Fluminense é um time totalmente diferente daquilo que nós imaginávamos e pensávamos, por causa do jogo do Ibis. Então, com o adiamento do jogo do Ibis, graças a Deus, aí já se muda um pouquinho a cabeça, já se pode ir com força máxima, haja vista que nós vamos só ter jogo na outra terça-feira. Então, vai dar depois desse jogo para recuperar como devemos recuperar, quebrar a sequência, trabalhar o que esses atletas precisam ser trabalhados para que a gente possa tê-los a partir da próxima terça-feira, como sempre imaginamos. Mas a ideia é essa, a ideia de ir com força máxima contra o Fluminense, devido à folga que nós ganhamos para o resto da semana. É, Ranielio, boa tarde. Maranhão chegando agora, mais um atacante experiente para você, além de... Quem? Estou ouvindo, não? Não, estou ouvindo. Quem foi? Ah, não, Maranhão. Sim, Maranhão, não entendi. Maranhão chegando agora, eu falei, meu Deus, será que eu errei? Não entendi, Marielson. Maranhão chegando agora, mais um atacante experiente, depois da chegada do Pipico, do G2, todo mundo ali se encaixando em meio à temporada. O quanto que ele pode agregar, ele mesmo já falou agora há pouco que é muito para trabalhar para o Camisa 9, que está doido para fazer um golzinho também. Ele já pode estrear, o quanto que ele pode agregar, o quanto que esse ataque experiente tem um lado positivo e um lado negativo também para o Santa Cruz. É, a chegada do Maranhão, as contratações agora estão sendo muito pontuais, muito cirúrgicas, para justamente não entrarmos na margem do erro, né, vamos dizer assim. Com o G2 foi assim, com o Pipico também, o próprio Maranhão. Claro que todos os três chegaram numa condição física não ideal para já chegar e jogar, já iniciar jogando, que isso vai atrasar a colocação dos mesmos na maioria dos jogos. Principalmente do Maranhão. Ele foi um atleta que, inclusive, eu tive uma conversa com o mesmo, para que se tinha condição dele nos ajudar lá em Salgueira, mas ele tinha apenas duas sessões de treinamento, então eu entendi o lado do atleta. Então, para começar contra o Fluminense, não vejo a possibilidade, porque há poucos dias atrás ele não tinha condição. Então, não foi da noite para o dia que ele ganhou essa condição, mas que ele vai fazer parte do processo, sim. É como você bem falou, um atleta experiente, um atleta de velocidade, um atleta muito agudo, que era justamente uma das características que nós estávamos buscando. E chega, sim, para qualificar nosso grupo, para potencializar aquilo que precisamos ser potencializados, para não sofrermos como sofremos em alguns resultados, principalmente dentro de casa, a nível da disputa, principalmente dos resultados de empate. Então, a gente vê esses atletas com muito bons olhos, são atletas que o ambiente favoreceu demais, para que eles se ambientassem o mais rápido possível. E, com certeza, contra o Fluminense, ele vai ter a oportunidade de entrar, sim, e nos ajudar. Minha pergunta vai em relação à sequência desses dois próximos jogos, que seriam três, contando o Ives, mas é o FD-A. E como essa sequência impacta no seu trabalho, porque existia uma certa impressão, você mesmo até falou, mas não impressão da diretoria em função do seu carro, mas em função dos dois resultados que nós lavamos no meu fim de jogo. E aí, agora, tem esses dois jogos dentro de casa, no Arruda, o que é que esse ambiente pode mudar para você, para se retomar, de fato, essa confiança, que foi conquistada nesse início de ano, que foi a juventude, então, para o pai e para o Fluminense, para ele? Primeiro, eu falo diretamente para o nosso torcedor, que ele tem o entendimento de que, quando nós não conquistamos a vitória, nesses cinco empates que nós tivemos, principalmente dentro do Arruda, foram empates que doeu neles e doeu muito mais na gente. Doeu muito mais em nós, sabe? Porque a dedicação não faltou, o comprometimento não faltou. Então, eu peço para o nosso torcedor ter um carinho especial por esses meninos que estão jogando, sabe? Eles estão buscando fazer sempre o seu melhor, a nível de desempenho, a nível de busca. E o torcedor, em alguns momentos, ele percebe isso, ele percebeu muito bem isso. E esse jogo de sábado, a vitória contra o Salgueiro foi uma virada de chave muito interessante, porque foi uma vitória muito difícil, contra um adversário mais difícil ainda, e uma vitória que traz muita confiança, sabe? A retomada de uma confiança que se precisava dentro do ambiente. Então, hoje o treino, desde ontem, o treino já está fluindo de uma forma mais prazerosa, porque antes a pressão estava atrapalhando até nesses momentos mais íntimos nossos, mais particulares. Mas a gente vê um ambiente hoje muito mais favorável para a coisa acontecer, e temos essa oportunidade de resgatar a confiança também do nosso torcedor nesses dois jogos. Claro que pensando passo a passo, o jogo contra o Fluminense hoje é um jogo de uma importância muito grande para a Copa do Nordeste, visando a Copa do Nordeste, porque se nós ganharmos, nós vamos para praticamente a liderança, dividir a liderança com mais dois. Então, esses dois jogos dentro dos nossos domínios, vivendo também outra pressão, porque o Pernambucano é nosso principal objetivo nesse primeiro trimestre, então a Copa do Nordeste, por não ser o principal objetivo, tira um pouquinho também dessa angústia que se tem que ganhar a qualquer custo. Não, a gente vai jogar um campeonato prazerosíssimo de se jogar, com a visibilidade enorme, e que só traz valores importantes para nós profissionais. Então, se entra também num campeonato mais tranquilo de se participar, não a nível do adversário que nós vamos enfrentar, mas a nível do ambiente. Então, é aproveitar bem esses dois jogos de Copa do Nordeste para a retomada do nosso torcedor, principalmente aqui dentro do Arruda. Aniel, boa tarde. É João. Eu queria saber, na sua opinião, o Santa Cruz venceu, mas não convenceu. O Santa Cruz não está com aquele time ideal ainda. Para você, ainda vai ter quantas contratações você precisa no time e para o time chegar ao ideal. João, primeiro que nós fizemos um jogo, na minha opinião, muito, muito bom contra o Afogados e nós não ganhamos. Mas isso foi um jogo? Contra o Afogados? Contra o Beto Almeida? Não, eu estou pontuando. Nós fizemos um excelente jogo contra o Afogados e nós não ganhamos. Nós fizemos um jogo muito competitivo, muito competitivo contra o próprio Náutico e não ganhamos. Nós fizemos um jogo, tivemos 80% de ações positivas durante todo o jogo contra o Caruaru City. Dois lances no final geraram uma negatividade muito grande em cima do grupo, mas nesses três jogos nós não ganhamos. Nesse jogo contra o Salgueiro, não fizemos um jogo espetacular, não fizemos um jogo espetacular, mas eu precisava jogar o jogo que me credenciasse a vitória. Eu estava no campo do adversário, num campo da grama alta, pesado, às quatro e meia da tarde, um calor muito grande, então, com a sequência de dez jogos consecutivos. Então, eu tive que montar e os atletas se moldarem à realidade que nós íamos enfrentar. Ganhar o jogo e jogando bem é todo qualquer sonho de qualquer treinador. A busca de se jogar bem, se tem, se tem. Mas, como eu te falei, nesses três jogos pontuais nós jogamos bem e não ganhamos. Então, se for o caso de não jogar tão bem como se viu contra o Salgueiro e ganhar o jogo, assim eu prefiro até o final do ano, que aí me credencia a conquista de todos os objetivos que quero. Contratações vão existir, sim. Hoje nós estamos com muita dificuldade na lateral esquerda. Precisamos de mais um extremo, sim. Com toda certeza precisamos de mais um extremo. E estamos pontuando também a contratação, talvez, de mais um meia. Porque a sequência que temos pela frente é muito grande. O Ceará já está machucado, tem o G2, tem o Marcelinho. E mais um acho que daria uma alternativa interessante para a maratona de jogos que nós vamos ter pela frente. Professor, boa tarde. O senhor falou já da adiação do jogo contra o Ibis e até já deu graças a Deus. E até imagino por quê, porque lá para cá, desde que começou os jogos, o senhor só teve um periodozinho um pouco maior em relação ao jogo contra o Ibis e o jogo do Caruaro City. Foi o tempo que desde que começou os jogos teve um pouquinho mais e mesmo assim vinha de uma viagem. Agora jogando em casa, depois joga em casa de novo. O quanto essa semana, esse período de intervalo de jogos vai ser importante para o seu trabalho, até para que as peças novas também absorvam um pouco da sua filosofia de jogo também? Importante. Importante, porque vão ser sete dias de trabalho, mas eu falo que são sete dias de trabalho mais de descanso do que de treino. Mais de descanso do que de treino e mais a nível de trabalho com a fisiologia e com a preparação física. Você imagina, nós começamos a jogar dia 5 de janeiro e hoje são sete, um mês já jogando e esses atletas não treinaram, eles só jogaram. Eles jogam, recuperam, jogam, recuperam e entram num processo que a gente chama de destreinamento. Porque não se faz mais um trabalho de força como se deve fazer, não se faz mais um trabalho de velocidade como se deve fazer. E só se trabalha a nível de recuperação. E eles entram sim no processo de destreinamento. Tem o condicionamento do jogo? Tem. Mas aí vai faltando algumas valências para dar esse suporte. Então, essa semana, esse fim de semana, já estava inclusive fechando com o departamento de fisiologia e preparação física. Justamente essa condição de priorizar algumas sessões de treinamento, única e exclusivamente da questão física, para dar uma retomada nessas valências que eles precisam trabalhar. E pontuar as questões táticas que eles já estão bem incorporados. Por que já estão bem incorporados? Porque toda hora se mostra vídeo, se mostra a ideia de jogo. E nós temos atletas com um cognitivo interessante, onde há uma assimilação sem ter a prática. Então, isso é um ponto positivo que nós temos aqui. Então, é bem em cima disso. Aproveitar esses sete dias para recuperar, treinar um pouquinho algumas valências que devem ser treinadas. E ajustar para o jogo já da terça-feira contra o, me ajude, Atlético de Alagoas. Professor, boa tarde. O senhor vive o Santa Cruz. Tem muita gente aí no seu staff que o senhor está pensando no jogo como de sábado, olhando, traçando a estratégia, mas tem outras pessoas que já estão pensando no jogo seguinte. E eu queria que o senhor pudesse nos trazer quais são as armadilhas que um jogo como esse, diante do Fluminense, pode trazer, especialmente pautado no que o público, quem está fora, tem como base, tem como opinião, até pelo pouco conhecimento do adversário. É um time, assim como o Santa, que está invicto na temporada e ganhou, né? Foi o primeiro colocado no primeiro turno do campeonato estadual. Mas, para amanhã, vem com pelo menos quatro baixas. E uma dessas baixas é um jogador que, pelo menos no que eu pude acompanhar, é fundamental para a equipe, que é o Pio, que é o jogador da bola parada, extremamente experiente. Então, eu queria que o senhor pudesse traçar, dentro do que o senhor já teve, né, de material apresentado, quais são as armadilhas que esse jogo pode apresentar e o peso que um atleta como o Pio, para um jogo fora de casa, homem da bola parada, seja para um arremate direto, para um escanteio, o que é que ele pode trazer de benefício para o Santa Cruz no jogo como esse? Primeiro, as armadilhas já me mostraram. O Caruaru já me mostrou, o Afogado já me mostrou as armadilhas que nós podemos cair. Então, é bem, bem, nós estamos bem vacinados, vamos dizer assim. Todo e qualquer time que vem nos enfrentar aqui dentro da rua, eles sabem da nossa força aqui dentro e costumam gerar uma dificuldade muito grande a nível de marcação, com linhas de cinco, como vocês bem viram, três zagueiros na maioria dos jogos. Mas, com a baixa do Pio, o Fluminense perde muito, porque é o cara do último passe, é o cara, como você bem falou, da bola parada, é um cara que realmente desequilibra. Ele foi nosso atleta, conheço bem, sei bem o que o Fluminense pode perder com sua saída. Mas, é bem isso, os outros times já nos mostraram as armadilhas que eles podem gerar para nós e cabe a nós não cairmos nelas novamente. Fazer um jogo de imposição, sabe, aproveitar melhor as oportunidades que serão geradas, que serão criadas, para justamente não cair no processo de erros passados que nós cometemos, nos jogos principalmente dentro de casa. Rani Ali, você já falou em alguns momentos da importância que o time, o clube, dá ao Campeonato Pernambucano justamente por essa questão de calendário, inclusive citou agora há pouco. E queria que, se possível, o senhor comentasse também um pouquinho da importância, apesar dessa questão do calendário, que tem a Copa do Nordeste para o Santa Cruz, que já veio suando desde uma seletiva, que brigou muito para estar nessa fase do campeonato, só vocês sabem o quanto foi suado, a importância que tem a Copa do Nordeste nesse contexto todo. Cara, quando fala de importância do Pernambucano, não se descarta de hipótese alguma a participação da Copa do Nordeste. Você foi muito feliz, se brigou tanto para estar nela, um campeonato tão charmoso, um campeonato que é voltado para ter clássicos, então é um campeonato que chama a atenção do público, tem muitos clássicos regionais, então não se descarta. Se tivesse o jogo do Ibis, eu não ia para a Copa do Nordeste achando, não, vou botar o time em micho porque eu não gosto da Copa do Nordeste, porque a Copa do Nordeste é segundo plano, pelo contrário. Ontem eu dei um treino aqui no Arruda, para quem ia jogar amanhã contra o Fluminense, caso tivesse o jogo do Ibis, você precisava ver o treino, uma intensidade enorme, uma volúpia, um comprometimento, porque eram atletas que não estão jogando e que precisam mostrar o seu trabalho num jogo propriamente dito. Então, quando se fala que a prioridade é o pernambucano, numa sequência exagerada como se estava tendo, ao ponto de que eu podia amanhã continuar com o mesmo pensamento de começar com um time misto, mas não vou, eu vou com força máxima porque sei da importância da competição. Classificando se entra a cota, classificando vão ser jogos de mata-mata dentro do Arruda, onde aí vai vir a massa que a gente espera, jogo de público e jogo que gera, como eu bem falei, valorização profissional para os profissionais que estão participando. Então, a Copa do Nordeste é também uma competição que nós almejamos chegar onde todo e qualquer clube que participa dela quer chegar. Então, é bem em cima disso, é mais a dificuldade da jornada, da quantidade de jogos que nos condiciona, na hora ou outra, a pensar em poupar em uma competição ou na outra. É mais isso. Tanto que agora nós temos quatro jogos de Copa do Nordeste e o pensamento é ir com força máxima nos quatro. Não nos quatro, porque nós temos a sequência de Fluminense, Atlético, Esporte e CRB. Aí eu volto para o Retro e o jogo da Copa do Brasil. Então, nesse jogo contra o CRB aqui, eu posso pontuar a condição que eu ia fazer agora, porque aí tem dois jogos de suma importância, que é o Retro e depois os jogos dos ovos da Galinha de Ouro, que é o da Copa do Brasil.